Olá pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Estou aqui diretamente do Rio de Janeiro. Estou aqui no bairro do Flamengo. Fiz uma longa caminhada hoje. Dei uma boa corrida aqui no Aterro do Flamengo. Tive também o prazer de encontrar um grande grupo de maracatu, eu que sou de Recife. Maracatu é um batuque tradicional das festas pernambucanas. Fiquei muito feliz, caminhei bastante, nasci um pouco lá com as pessoas. Estou aqui para compartilhar um pouco dessa experiência com vocês, falar da jornada quântica também. Boa noite, Lúcia! Boa noite, boa noite, Maria do Campo, Maria do Carmo, Rodrigues, Aliane. Boa noite, Lien Baltazar. Boa noite, Maria Francisca, Paula Renata Camargo, lá de Floripa. Pode ir a cidade onde vocês são, viu gente? Pode ir se apresentando aí. Oi, Lenita! Tudo bem, querida? Lúcia de Fátima, lá de Orlandia. Então, oi, Genice! Agradecer aí. Oi, Laís! Agradecer aí a... Oi, Ruth! Moema, que legal, quanta gente bacana aqui. Alice, Terezinha, Regina, Mária de Jesus, a querida Miriam Murakami. Estive aí perto da sua terra, viu, Miriam? Essa semana eu estive também em Curitiba. Moema, boys, oi, Moema, tudo bem, querida? Diana Carvalho, lá de Manaus, pessoal do Norte, Angela Ramírez, olá lá, boa noite. Oi, Janice, que carinho, carinho, gratidão, te amo também. Cláudia Rodrigues, de Rio de Janeiro. Olha aí, o pessoal do Rio de Janeiro. Então, é o seguinte, gente, ela está aqui em Miterói, que é ali. Então, oi, Abel! Tudo bem, querido? Que legal! Nunca mais tem vindo você por aqui. André Zappa, protetora dos animais, que legal, bacana, até uma lá do Espírito Santo. Então, que legal! Maria Salete, mais uma vez por aqui, querida, tudo bem? Adinalva, oi! Alexandre Rochinski, lá de Algaralcária, no Paraná. Oi, Miriam! Opa, está dando o maior salto quanto da sua vida. Que maravilha, querida, você já teve grandes superações, né? Muito bom tudo isso. Então, que legal, que legal, gente. Rita Scaglione, lá de Ribeirão Preto, oi, tudo bem? Pois é, eu estava lá em Curitiba, tive duas noites lá, fazendo palestra e workshop em Curitiba. Eu estou com uma caravana quântica, né? Está sendo uma experiência incrível essa caravana. Estou com o maestro Gil, que está fazendo vivências com música, né? Vivências com dança, né? Então, está sendo lindo, assim, a experiência fantástica que a gente está tendo aqui. Realmente, essa caravana, muita gente... Laís... Ah, bom. Então, o que acontece? Muita gente convidando aí, pessoal do Norte, Florianópolis. Então, acho que a gente vai ter que programar uma outra caravana, porque a experiência tem sido fantástica mesmo. Tanta gente que nós conhecemos, tantas histórias lindas de transformação. Opa, vamos ver essa agenda aí, Miriam. Depois do cipósio, né? Que agora eu estou com a agenda muito cheia. Mas só para que vocês saibam, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz três palestras aqui no Rio de Janeiro. Ontem eu estive lá em Campo Grande, na Universidade. Trabalhando com a... Que bacana, Abel. Você é um querido. Estou torcendo sempre por você e por todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Nosso trabalho é de levar empoderamento, dizer para você que você pode, você pode fazer melhor. Oi, Buena, Buena Paulo. Você pode fazer melhor do que você faz hoje. Você pode se aprimorar. Você pode se vencer. Você pode se transformar. Então, o meu trabalho tem sido isso. Motivar as pessoas a serem a sua melhor versão. Jaricuacuara, que bacana. Jaricuacuara é um paraíso, né? Eu já tive duas vezes a Jaricuacuara. É muito linda aquela praia. Então, eu tive ontem, dei palestra de manhã, lá em Campo Grande, Belo Horizonte também, uma terra querida. E à tarde eu estive no MEIA com um grupo ligado a constelações familiares. Nossa, foi uma energia maravilhosa. Quem participou também, fazendo vivências em Teta Hillen, foi a Marina Duarte, a minha inteada, a filha da Jane. Foi muito linda a participação de Marina. Ela, inclusive, está pensando em fazer uma vivência com a minha música. Uma das músicas do meu disco que eu vou estar lançando. Oi, Vânia. Boa noite, querida. Que eu vou estar lançando o meu CD. Vocês vão conhecer quem for para o simpósio. 20, 21, 22 de outubro. Gente, a quantidade de pessoas que estão empolgadas em participar pelo simpósio cresce cada vez mais. Eu fico muito feliz porque a gente sabe que quem passa aqueles três dias ali naquela imersão no simpósio, não tem como não se transformar. Então, eu convido vocês, inclusive, eu já deixei o link aí para que vocês possam aproveitar. Está chegando perto, em outubro, a gente vai estar fazendo o maior evento do mundo de saúde quântica, trazendo o que há de mais fantástico. Daqui a pouco, a gente vai compartilhar com vocês o convite da Débora Rosma, do Instituto Arte Mestre. Extraordinário. Oi, Cris. Tudo bem, querida? Que bom. Belo Horizonte é uma terra muito querida. Magna Oliveira. Pois é, CD vem por aí, um CD aí, né, no meu trabalho. Desde a época de faculdade, que eu participei de vários festivais de música, eu tive banda, sou poeta, sou compositor. E agora resolvi também compartilhar esse meu lado de artista, né? Oi, Cláudio. Boa noite, querida. Então, a gente vai estar lançando o CD lá no simpósio. E você, que é meu convidado, minha convidada, será um prazer estar com você lá no simpósio. O lançamento do meu novo livro também, Deu um Salto Quântico na Sua Vida. Dois livros, eu vou estar lançando o segundo volume do livro Reflexões Quânticas e também o Deu um Salto Quântico na Sua Vida. A Genice acompanhou aí nessa jornada as músicas, né, Genice? Queria agradecer também aqui a Genice Souza, minha aluna querida, que organizou esses dois eventos ontem. Quero também agradecer a Mônica Cotrim, também outra querida aluna. E Mônica estava me contando o processo dela de transformação, da cura do câncer de mama, quando ela se negou a fazer todo aquele tratamento de quimioterapia, de radioterapia, né? Quando ela se conectou com essas possibilidades quânticas de acessar a inteligência do nosso corpo, né? E sair dessa medicalização, dessa cultura da medicalização do sofrimento. Bom, mas vamos falar sobre o tema de hoje, né? O tema de hoje, eu estou... Bom, e amanhã, para quem está aqui, hein, no Rio de Janeiro, viu gente? Eu pedi a Laís aí para colocar o link do workshop. Eu estarei amanhã aprofundando o tema A Incrível Máquina de Criar Realidades, onde eu vou estar ensinando, né? Ah, que legal! Eu vou estar ensinando a como você reprogramar a mente. Oi, Cláudia! Reprogramar a mente. Entra no... O nosso site... O princípios quânticos, você compra agora. O Dê um Salto Quântico na sua vida só no Simpósio. Ele ainda está sendo impresso, tá? Então, amanhã eu vou estar, amanhã à noite, fazendo um workshop com 4 horas de duração. Se você é aqui do Rio das Imediações, será um prazer encontrar você. Vou estar trazendo conteúdo do mais alto nível, de transformação e mostrando como é possível reprogramar a sua mente de forma a construir uma nova personalidade, um novo eu. Então, o tema dessa live é Morra Antes Que Você Morra. O tema dessa live foi inspirado em dois livros. Um livro do Osho que fala sobre isso, Morra Antes Que Você Morra. E também o livro Poder do Agora, do Eckhart Tolle, ele fala sobre isso. Então, o que é que acontece? Quando a gente diz Morra Antes Que Você Morra, tem duas mortes. Tem duas mortes. Uma é a morte física, né? É a morte física da qual todos nós vamos passar, né? Então, todos nós vamos fazer essa transição para uma outra dimensão da existência. Mas tem uma outra morte e essa é extraordinária. Porque a morte, a morte física, né? A gente não tem como escolher não morrer, tá? Não tem. Eu não conheci ninguém ainda que dissesse, não, eu não vou morrer. Então, você pode até morrer bem velhinho, passar de 100 anos, sei lá, chegar a 200, 300 anos, não sei. Mas você vai morrer, porque isso faz parte desse processo, dos ciclos, dos ciclos de renovação. O nosso espírito vai se renovando, né? Vai aí se reincorporando e evoluindo, né? No entanto, tem uma outra morte. Boa noite, Rosa. Que é uma morte opcional. Que é você morrer para aquilo que não mais faz você brilhar os olhos. Morrer para aquilo que está fazendo você adoecer. Morrer para aquilo que faz você viver desconectado da sua missão de vida. Morrer para aquilo que faz você ter uma vida sem propósito. Morrer para aquilo que faz você viver abaixo das suas potencialidades. Morrer para aquilo que faz você ter vergonha de compartilhar os seus talentos. Morrer para aquilo que faz você ter vergonha de compartilhar o seu brilho, né? O seu brilho pessoal. Então, esse tipo de morte, né? É uma morte que a gente... Boa noite, Maria Olina. Esse tipo de morte é um tipo de morte que a gente escolhe morrer. Antes que a gente morra, né? Antes que a gente morra fisicamente, nós temos a oportunidade de morrer para tudo aquilo. Para sistemas de crenças ultrapassados, aquelas... O complexo de inferioridade. Morrer para a baixa autoestima. Morrer para a falta de merecimento, né? De ser feliz, né? Então, isso aí é uma opção, gente, né? É exatamente morrer... Muito bem, Ana Cláudia. Morrer para viver mais e melhor, com mais qualidade de vida, né? Então, todo o meu trabalho tem sido de estimular essa morte, né? Essa morte em vida. A morte em vida é a gente morrer para aquilo que nos tira a alegria de viver, né? Nos tira a energia, nos tira a inspiração, nos tira a capacidade de estar evoluindo, né? Evoluindo sempre, né? Morrer para aquilo que faz com que aquilo que a gente viva em estado de estagnação, né? Então, tem sido esse o meu trabalho e eu fico muito feliz, gente, né? Uma caravana como essa, fisicamente, a gente se cansa, porque eu viajo muito, eu interajo com muitas pessoas, é muita troca de energia, né? Muita celebração, é muito lindo, a gente ouve muitas histórias, né? Mas não tem nada que pague isso. Você perceber aquelas pessoas que estão se transformando, que estão se curando, que estão morrendo para um velho eu, né? Estão se empoderando e se reconectando a um novo eu, a uma nova personalidade. Então, nesse workshop que eu estou fazendo amanhã aqui no Rio, eu vou estar mostrando exatamente isso. Como é possível você morrer para esse velho eu e como você pode construir um novo eu. Você pode construir uma nova personalidade. Você pode optar em mudar o seu humor. Você pode optar todos os dias, treinar a mente, no sentido de mudar o seu temperamento, né? E quando a gente muda o nosso humor, quando a gente muda o nosso temperamento, nós vamos afetar diretamente a nossa personalidade. Nós vamos criar uma personalidade mais rica, mais viva, mais inteira, mais íntegra, que vive trazendo mais significado à nossa existência. Isso faz uma diferença gigantesca, gente. Então, é dessa forma que a gente morre, é que a gente treina em morrer para o velho e aí a gente deixa que o novo renaça, né? Eu tenho cursos online, sim, Renata. Tenho um curso salto quântico na mente. O pessoal da minha equipe aí pode depois passar contatos para você saber sobre o nosso curso. A nossa turma 8 começou agora. Pouco tempo ainda. É possível você, se você quiser participar, entre em contato aí. Rita de Cássia Garioli. Oi, tudo bem, querida? Que bom você por aqui. Boa noite. Então, é exatamente isso que a gente vem, é exatamente isso que a gente vem trabalhando, essa possibilidade. Boa noite, Cristine. Essa possibilidade de você se empoderar, essa possibilidade de você aquecer seu coração todo dia, né? E aquela coisa de você entender que a nutrição, ela vem de todos os lados. Então, a nutrição é a água que você bebe, é a água que você bebe, é o alimento físico que você está colocando no seu prato, são os seus pensamentos, né? Eu falava hoje, eu almoçava hoje aqui, depois da palestra que eu dei aqui no Flamengo, com a Mônica, duas alunas minhas, a Magda Bittencunha e a Mônica Cotrini, elas me diziam que não assistiam mais televisão, né? E é exatamente isso que eu tenho recomendado às pessoas. Liga a TV na hora do noticiário, de novela, para que você está assistindo esses programas cheios de negatividade, essas novelas cheias de tramas, né? Que estão sempre trazendo valores associados a vibrações, associados ao sofrimento, à dor, à desonestidade, à traição, é tanta coisa. Então, isso realmente não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Então, que tal trocar esses momentos de televisão, de programas que não acrescentam nada, só negatividades e vai ler um bom livro e vai ouvir uma boa música? Então, gente, isso por si só, as pessoas que acompanham o meu trabalho e que tendem ligado a televisão nesses horários, tem diminuído esse tempo na frente da TV, isso por si só, elas já mudam a química corporal. Isso por si só já traz um nível de nutrição energética, onde elas percebem que a vida delas começa a mudar, porque toda vez que você está ouvindo notícia ruim ou tramas negativas, você está treinando o seu cérebro para viver, viver naquela frequência. Você está imaginando aquelas situações e o cérebro não faz diferença entre o que você imagina e o que você vive de verdade. Então, você vai ficar treinando emocionalmente o seu cérebro para coisas negativas. e isso realmente tira a sua energia, isso faz que você instale em você uma programação negativa, você fique com medo, você fica em segurança, fica ali olhando para as pessoas e achando que a vida é uma novela, são cenas de novela e aí você perde a oportunidade. E você perde a oportunidade de estar criando uma realidade nova para você, você perde a oportunidade de estar morrendo para esses hábitos, para esses hábitos que não acrescentam nada na sua vida, só tiram sua energia, só lhe traz a intenção, só lhe traz ansiedade, medo, preocupação, entende? Então, assim, vá construir a sua vida, faça a diferença no mundo, faça a diferença no mundo, ou seja, dê o seu melhor, faça o seu melhor. Então, todo o nosso trabalho tem sido para isso e o simpósio que organizo a cada dois anos, ele tem o objetivo de reunir pessoas de várias partes do mundo que estão vivendo a vida com propósito, que estão exatamente tendo a coragem de morrer para esse velho eu e, como está dizendo a Lenita aí, vivam para o que vale a pena viver, é exatamente o que vale a pena, o que está nos transformando, o que está fazendo a diferença na nossa vida. Então, é exatamente isso que a gente tem feito. O simpósio acontece, gente, nos dias 20, 21 e 22 de outubro, então são 18 palestrantes com temas extraordinários. O ambiente, é isso que eu falava na palestra de hoje, pessoal aqui do Rio, não tem nada melhor do que a gente estar em um ambiente enriquecido, com pessoas entusiasmadas. Então, exatamente, qual o nível de entusiasmo que você tem hoje pela sua vida? Então, isso faz uma diferença muito grande. Se você não tem entusiasmo pela sua vida, você está ancorado, muitas vezes em crenças limitantes, está ancorado, ancorada em estratégias de viver que estão tirando a sua energia, que não estão alegrando o seu coração, então é importante morrer para esse, morrer antes que você morra, morrer para esses hábitos, morrer para esses velhos programas, morrer para essas repetições, para esses condicionamentos que estão exatamente estimulando as pessoas de morrer, de viver, né gente? Então, exatamente isso, essa questão do salto quântico que a Silvana Suzy está falando aí, é exatamente, é o que nos, o salto quântico é a motivação, é a motivação que nos impulsiona para saltar para um novo nível, né? Ou seja, é para ancorar novas energias que trazem, nos levam para uma nova percepção de realidade. O Einstein costumava dizer, né? É uma mente que se abre uma nova ideia e ela nunca mais volta ao estado original, porque quando você se abre uma nova ideia, você gera uma memória no cérebro e o seu cérebro fica dizendo, olha, você gostou daquilo ali, isso fez bem para você, por que é que você não vai para lá, por que é que você não se movimenta no sentido de se conectar a essas possibilidades? Oi João, tudo bem querido? Diretamente de Sintra, aquela cidade maravilhosa. Então, é exatamente, é isso aí o chamado que eu estou fazendo para vocês e reforçando o convite para que vocês possam estar conosco no quinto simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida, vocês podem, tem gente aí de ações, Ana Cristina, que vai ser bacana, você pode aí se inscrever ainda hoje com mais de 25% de desconto, você pode também e você ainda vai levar como bônus o simpósio passado de Brasília para você já começar a assistir e você já ir turbinando aí essa sua nova personalidade, essa pessoa que você quer se transformar, porque a gente tem que ter essa motivação, conhecimentos de qualidade, vibrações elevadas, é exatamente o que nos impulsiona, é o que nos impulsiona para uma nova programação, é o que nos impulsiona para uma vida com propósito. Então, é esse o convite que eu quero reforçar para você e também convidar o pessoal de São Paulo e de Santo André, porque na próxima semana, eu estou saindo terça-feira de manhã aqui do Rio, tá? Eu estou chegando no final da manhã em São Paulo, à noite eu estarei fazendo uma palestra em Santo André, você pode se inscrever, eu não sei se tem vaga ainda, mas entra em contato lá com o Leve Dias que está organizando, o link da caravana quântica, a Laís já colocou aí, né? Você pode participar lá da caravana quântica em São Paulo, na quarta-feira eu estarei no bairro de Água Branca, lá no espaço da minha amiga Mônica Montarroios, né? No espaço Astrolábio e na quinta-feira, a Lenita vai estar lá, né Lenita? Que bom! E na quinta-feira eu estarei fazendo um workshop também de aprofundamento. Na sexta-feira eu estou participando de um evento de medicina quântica, um congresso do medicina quântica, lá no Plaza Hotel e no sábado de manhã eu já estou embarcando para Brasília, então esse final de semana também, eu também, com certeza, tem muita gente de BH que está indo, vamos lá, vamos fazer uma grande comitiva aí de BH que sempre vem muita gente de BH, de Minas de um modo geral, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Curitiba, uma comitiva grande também de Curitiba está indo, de Porto Alegre, é uma grande festa quântica ou simpósio, é um encontro de pessoas que estão nessa movimentação, né? E aí, no domingo eu estarei fazendo um workshop em Brasília e no domingo à noite, domingo de manhã é um workshop em Brasília e no domingo à noite eu estarei em Perenópolis, fechando a feira literária de Perenópolis e na segunda tarde eu estarei na Universidade Federal de Brasília e à noite eu volto para Recife depois dessa grande, dessa grande caravana quântica, né? Que está trazendo, enchendo o nosso coração de alegria, tantos processos de transformação, tantas pessoas ávidas por transformação, pessoas também que estão conhecendo, né? Tem pessoas que estão conhecendo pela primeira vez, que são convidadas, né? E que ali elas percebem o quanto esses conhecimentos têm um potencial de dar um novo rumo à vida delas. Então é isso que eu desejo para vocês, é isso que eu desejo para você que está me ouvindo, é que você se empodere, que você se fortaleça, que você eleve a sua auto, eleve a sua autoestima e que quem sabe você possa nos acompanhar nessa caravana e reforçando o convite para que você possa estar conosco, são apenas a cada dois anos que acontece esse momento e só você sair da sua casa e ir para um outro lugar, gente, isso já muda, isso já vai mudar a sua química corporal. Mas você sair da sua casa e ir para um novo lugar, que é um lugar acolhedor, é um lugar onde as pessoas estão ali em busca de transformação, em busca de uma nova vibração, em busca de se nutrir, né? Com coisas de qualidade, com boas energias. Isso por si só já é transformador e isso por si só já ajuda que a gente se despeça desse velho eu, né? Que a gente morra para aquilo que não serve mais, aquilo que não nos traz calor, que não aquece o nosso coração, aquilo que não nos traz a alegria de viver, de acordar com entusiasmo e dormir com entusiasmo. Então a grande questão, o grande convite desse vídeo é morra para tudo isso, antes que você morra. Porque a morte física você não tem como escolher. No entanto, essa morte em vida é uma escolha sua e você pode escolher morrer para tudo aquilo que não faz mais sentido na sua vida, né? Que não traz mais alegria, que não lhe traz felicidade. Tá bom, gente querida? Foi um imenso prazer estar com vocês aqui. Se você está aqui no Rio, nas imediações, quem sabe você possa se inscrever no workshop, nós encontraremos amanhã, vai ser quatro horas de imersão. E se você estiver em São Paulo, a partir de terça-feira em Santo André, quarta e quinta em São Paulo e no final de semana em Brasília, em Pirenópolis, tá bom? Então, uma ótima semana a todos, a todas. fortaleçam no seu coração aquilo que faz você ter uma vida com propósito, porque quando a gente vive uma vida com propósito, não tem como você abrir as portas para a depressão, né? Para a desconexão, perda de vontade de viver. Então, todo esse trabalho é para que você se empodere e você se conecte à sua melhor versão. É isso aí. Um beijo, beijo na alma, boa noite, dorme em paz, exercite a gratidão, saia da reclamação e, se possível, também desliga a televisão naqueles programas que não agregam nada para a sua vida e isso, por ser só, já vai fazer uma grande diferença. Beijo na alma, aguardo você no simpódio. Tchau, tchau.